Na ótica Nova Visão, você encontra tudo o que precisa para cuidar da saúde dos seus olhos e estar sempre na moda. O atendimento personalizado com indicações técnicas e estéticas garante o seu bem-estar ao adquirir novos óculos. A incrível variedade de produtos das mais renomadas grifes mundiais proporciona a você a liberdade de escolher o modelo que mais combina com o seu estilo. Fazer a manutenção preventiva dos seus óculos garante a qualidade da sua visão. Problemas com armações, por exemplo, podem gerar situações desconfortáveis. Para manter a qualidade dos seus óculos e garantir o seu bem-estar, a ótica Nova Visão indica manutenção preventiva a cada seis meses. Visite a loja e faça ajuste geral das ponteiras e hastes dos seus óculos. Troque as plaquetas e efetue a limpeza de armação através do ultrassom. Além de óculos, o que mais a gente encontra aqui? Também encontra lente de contato com grau, óculos infantil, armação nacional importada. É muito interessante você vir aqui na ótica Nova Visão. E além disso, trabalha com diversas marcas, não é, Angélica? Também trabalhamos com as marcas Sexy, Machine, Mormay, Bad Boy, entre outras. Muito bem. E a forma de pagamento que é o mais importante? A vista, desconto especial ou em seis vezes no cartão sem juros. Angélica, vamos convidar as pessoas para vir aqui na ótica Nova Visão. Qual o endereço? É Rua Pernambuco 544 Boqueirão. Qual o telefone? 3326 7072. Ótica Nova Visão. Veja o mundo como realmente ele é.